Oi gente, olha só mais um lançamento pra vocês da GQT Esse lançamento aqui é do episódio 6 Olha que perfume gostoso, que perfume riquíssimo, tá gente? Preto, luxuoso, com uma noite exclusivo, noturno, olha só Esse Patricia Abrabanel Intenso Que perfume gostoso, gente É um cheiro doce, tá gente? Doce, doce É um doce sensual, de pegada Mulheres que adoram perfume nesse estilo, tá? Porque a maioria das mulheres brasileiras, elas adoram um perfume com pegada, né gente? E esse perfume aqui, ele transmite todo o requinte, elegância, carisma da Patricia, né? Em um perfume mais misterioso, mais noturno, tá? E essa fragrância, não achei muita coisa aqui na caixinha do produto Não tem, olha só, essa caixinha do produto Não tem muita coisa assim, especificações falando dele Só fala que ele é um oriental sensual Tá gente? Ele tem notas frutadas De corpo ele tem notas florais E no fundo cremoso Um cremoso, um amborado Um amborado Isso mesmo, tá gente? Então, olha só É apenas as minhas impressões pra vocês Não é resenha de perfume nenhuma Não é uma resenha Eu tô mostrando pra vocês em primeira mão aqui o lançamento, tá? É apenas o lançamento E falando o que eu achei, João O que eu achei do lançamento da Zicti O que eu achei do perfume Patricia pra vocês Eu achei um perfume super noturno Um doce elegante Pra mulheres que adoram arrasar a noite mesmo, tá? E é isso Vídeo rapidinho pra vocês Se inscreve no canal Comenta Curte muito Tá curiosa? Tá curioso no lançamento? Então, gente Peço seu e arraso por aí na noite Com um cheirinho só seu Cheirinho de mulheres elegantes Mulheres com cheiro de pegada Então, olha só Pra seduzir Sair pra um Sair pra encontrar o seu amor Com esse perfume aqui Imagina Muito noturno Muito gostoso E um cheirinho que É pra vocês usar com todo Amor Do amor também E é isso pra vocês Bye bye Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Comenta Curte Compartilha Tchau, tchau